Fala amigos da Superáudio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês de ponta a ponta o projeto do Golf, em qual nível ele está, porque quem está acompanhando o canal está sabendo que a gente está sempre fazendo alterações. Essa semana a gente passou por mais um upgrade, então eu quero mostrar pra vocês com todos os detalhes o sistema de áudio de ponta a ponta. Fica comigo até o final do vídeo, porque lá no final ainda vou contar pra vocês mais uma surpresinha, beleza? Você está no canal da Superáudio e aqui você encontra upgrades no som automotivo, muito conteúdo sobre som automotivo, conversas com pessoas que são muito representativas no som automotivo, mas hoje o assunto é o som do Golf, que é o nosso carro de testes aqui da Superáudio, né galera? E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. A gente está com um cronograma aí durante o ano de postar muito conteúdo legal, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí no desenvolvimento dos projetos. Inclusive, pessoal, a gente está recebendo muitas mensagens aí que deixam a gente muito feliz sobre o conteúdo que a gente está passando, sabe? O desenvolvimento aqui do canal é bastante trabalhoso, acho que muita gente não faz ideia o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se dedica nisso aí, então é muito gratificante receber essas mensagens do pessoal. E, cara, a gente gosta muito, sabe? A gente ama muito o que faz, e eu tenho certeza que os próximos a gente vai melhorar cada vez mais e trazer bastante conteúdo pra vocês. Então se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer, e vamos lá, vamos falar do carro. Antes de falar do som, eu queria comentar com vocês, hoje o carro não está daquele jeito que eu gosto mesmo, que é super limpo, entendeu? Com aquele brilho total. Chuveu muito em Florianópolis ontem, sabe? Aquela chuva que a gente pega lama e tudo mais. Só que a gente fez um trabalho de vitrificação, e recentemente, há uns 15 dias atrás, a gente passou por uma manutenção na vitrificação. Galera, muita, muita chuva. Olha como que o carro está. A sujeira, assim, não gruda, sabe? A chuva vai caindo, você vê tudo escorrendo. O carro continua com aquele brilho, sabe? Então eu queria agradecer o meu amigo Luan Pauletti, e o nosso amigo Nenê. O Nenê, ele fez a primeira lavagem, que levanta o carro, faz todo o detalhamento nessa parte da lavagem. Eu percebi bastante essa diferença, sabe? De você limpar por baixo, limpar nos cantinhos. Então assim, ó, Nenê, muito obrigado mesmo, irmão, de coração. Estou muito feliz aí com o trabalho. Luan, brigadão mesmo, de coração, cara. O carro ficou sensacional. Esse carro eu gosto muito dele, sou apaixonado pelo carro, né? E, cara, olhar para ele e ver que ele está sempre limpo, brilhoso, é uma gratificação imensa. Então agora vamos falar do sistema de som, tá? Bom, vocês tinham visto aqui que está tudo, né? Quem viu os vídeos anteriores, está vendo que agora está tudo diferente. Eu vou começar aqui pelo Subwoofer, tá? Esse aqui é o Subwoofer JL Audio 10W6V3. É um dos melhores Subwoofers do mundo, tá? Existe aí um ranking nos Subwoofers e esse aí, a qualificação dele é excepcional. Essa caixa aqui é uma caixa que ela tem 46 litros. Ela é uma caixa dutada. Aqui o duto é um duto régua. Ele fica aqui na lateral. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. E, cara, a resposta ficou, assim, cinematográfica mesmo. O grave ficou maravilhoso. Daí, para tocar o Sub, hoje a gente usa o amplificador DLS Ultimate A3. Eles são dois canais, mas a gente trabalhou o bridge para transformar em um canal só. A gente imprime 950 watts RMS para o Sub, que é um Sub que suporta 650 nominalmente. Mas, a gente testando aqui, ele realmente se bota mais, ele vem mais. Mas não é só potência, vocês sabem disso. É a qualidade mesmo, aquela sonoridade, aquele timbre bonito, empolgante, emocionante. E outra, a gente fez aqui, ó, MDF 3mm. A gente assina as caixas da Super Audio. Porque quando, lógico, a gente trabalha nela para tirar a melhor resposta de frequência aqui dos graves. Então, essa caixa é uma caixa assinada e eu estou muito feliz mesmo com o resultado dela, tocando aqui no carro. Para tocar o conjunto de alto-falantes da frente, que é o kit duas vias, a gente usa aqui o amplificador Arc Audio Signature SE. Esse amplificador, ele é modificado. Ele tem alguns upgrades que foram feitos dentro da própria Arc Audio. É um amplificador que, cara, também ele faz parte da coleção. E, pô, eu sou apaixonado. O áudio dele é fantástico. Aqui no porta-malas também a gente tem uma bateria extra. Na frente a gente usa um meliar de 65 amperes e aqui atrás uma bateria igual. Tratamento acústico. Pessoal, o carro inteiro tem tratamento. Aqui, ó, eu levanto para mostrar para vocês que a gente fez um revestimento com as mantas da Stereo Designs. Não só aqui no Assoalha, que aqui dá para ver melhor, né? Mas todo carro, ele tem esse revestimento. Na parte aqui, ó, tampa de porta-malas. Na parte aqui, ó, teto também. O carro está realmente bem rígido. Esse tratamento fez toda a diferença. Recentemente a gente passou ainda essa última parte aqui, que são esses pequenos painéis. Que são possíveis para vibrar quando vem os graves mais energéticos. Então a gente fez questão aí de realmente tratar o máximo que a gente conseguiu do carro. Aqui na porta traseira também, ó, está bem tratado. Tem a camada de manta, tem algumas espuminhas ali que deixam... Não deixam o plástico encostar com uma outra superfície. Porque quando o carro começa a vibrar com o som, isso aí pode gerar aqueles barulhinhos chatos. Aquele... Eu não quero um... No meu carro, né? Convenhamos. As portas também, ó, bastante rígidas, né? Porque as portas da frente é a parte mais importante, vamos dizer assim, do projeto. Aqui é onde vem o MidBass. Rodrigão, tenta focar aqui para ver se dá para ver lá dentro. O MidBass amarelinho da marca Focal. É o KX2 da linha K2 Power. É um conjunto de alto-falantes da linha Elite da marca. Na parte dos tweeters, a gente está usando também os tweeters da Focal. A gente, nesse momento, está usando esses copinhos que são originais do kit para fazer posicionamento e direcionamento. A gente ainda vai passar por outros testes. Esse aqui está ok, mas assim, não está 100% ainda do meu agrado. Vou mostrar para vocês ali o player, que é um Pioneer Carrozeria P01. É a série japonesa da Pioneer. Também esse player. Porque foi escolhido a dedo para esse projeto. A gente fez vários testes e eu achei que combinou muito bem. Tanto na parte de áudio, mas também na parte estética. Ele ligado. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para a galera. Ele ligado, ele acende vermelhinho. Isso, o Rodrigão vai até baixar o som aí, devido aos direitos autorais. Mas ele acende vermelhinho e tem um analisador de espectro. Então, isso aí combina bem com o painel do carro. Ele é um CD player e também ele tem a entrada USB, que a gente consegue conectar ou o pendrive ou então o iPhone. Olha o microfone aqui caindo. Isso aí, galera. Também é uma outra evolução do canal. Não sei se vocês estão percebendo aí o nosso áudio. Acho que está um pouquinho melhor. Quem percebeu isso, já dá um joinha. Já comenta aqui embaixo se tem percebido esses detalhes. Mas continuando a falar aqui do kit duas vias. Além desses testes ali com os copinhos no painel. Eu quero testar eles como se fosse fazer coluna aqui. Então, eu vou tirar o Twitter ainda e vou levantar. Vou colocar eles aqui na coluna para sentir. Mas, mas, nesse caso do Golf, como a gente já tinha usado aqui, nesse triângulozinho do retrovisor. E já era o local original anteriormente. E a gente criou essa peça. Eu acredito que os tweeters vão voltar para cá. A gente vai trabalhar essa peça aqui para ficar, assim, realmente muito bonito. E, principalmente, funcional em qualidade do áudio. E, logo, logo, a gente vai estar mostrando para vocês. Assim como a gente tem mostrado todos os upgrades que a gente tem feito aqui no carro. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da evolução do nosso projeto com o Golf. A gente vai gravar agora um vídeo do sistema de som tocando para postar lá no grupo do Telegram. Quem ainda não está contido lá no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui o link na descrição. É só clicar, ele já vai te endereçar para lá. E sejam bem-vindos. Ali a gente posta os vídeos dos sistemas tocando. Tanto aqui no carro, quanto lá na bancada. E outros conteúdos, outras discussões também. A gente troca ideia ali. Eu estou mais próximo ali da galera do Telegram. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo do Telegram. Se você gostou desse vídeo, já, ó, deixa aquele like. É que o like fortalece bastante aqui o nosso canal. Nos motiva a trazer mais conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Porque, cara, tem muito conteúdo bacana. E quem gosta de som mesmo, eu tenho certeza que vai curtir muito. Porque, galera, esse é o nosso legado. A gente monta som é para ouvir música. A gente é apaixonado por música. A música, ela tem poder. Ela desperta muitas emoções. Ela desperta lembranças. Ela relaxa. Eu acho que o som automotivo, de qualidade, eu chamo de car-audioterapia. É o momento que você entra no carro, você liga o seu som, você escolhe aquela música preferida, entendeu? E um som bom é a impressão que você tem que o show acontece ali na sua frente com as suas músicas preferidas. Você seleciona a sua playlist. Parece que a banda está tocando ali para você o tempo todo. Então, essa terapia aí, a gente quer passar para vocês. Essa paixão por música. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso legado. Espero que muita gente curta o nosso legado. Porque para a gente, a terapia, a gente quer passar um pouco dessa experiência para vocês. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!